Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim fazer um vídeo de make aqui pra vocês. Ainda que me tem gravado de manhã, eu não consegui gravar, estou gravando de noite aqui. Se ficar um pouco escuro aí, eu fiz umas luzes aqui pra ver se ajuda. Mas foi o momento que eu consegui gravar, gente. Porque às vezes a minha vida é tão corrida que às vezes eu tenho que gravar à noite. À noite eu não gosto muito de gravar por causa da luz mesmo, eu gosto de gravar mais de dia. Aí eu vou estar fazendo a maquiagem que a Jade fez no Big Brother, aquele coraçãozinho. Vou tentar fazer, gente, pra ver se eu consigo aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Se eu borrar, a gente passa um contonete com o dedo maquilante e limpa. Depois a gente faz de novo. A gente vai tentando, né? Então bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui, tá bom? Se não é inscrito no canal, deixa de se inscrever aí no canal aí pra dar uma forcinha e deixar um like aí pra mim também. E quem quiser me seguir nas redes sociais, tá na descrição do vídeo, tá bom? Gente, como ela usou o lápis, né? Como eu não tenho lápis, eu vou usar o batom, tá? Aí eu peguei um pincel bem fininho assim, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Bem fininho. E vou usar o batom apenas, tá? Porque eu não tenho lápis dessa cor, o tom de rosa que ela usou. E quem tiver delinhador também no estilo rosa, também fica bom, porque aí fica fininho o pincel, né? Fica até mais fácil pra fazer o coração. Eu vou tentar com esse daqui, vamos ver se vai dar certo. É... Depois eu vou comprar o lápis ou o delinhador mesmo. Mas também vocês podem estar fazendo de outra cor, pode fazer branco, azul. Aí no caso você vai ter que só usar outro batom, né? No caso. Igual aqui, ela usou nesse tom. É... Da mesmo tom que ela usou em cima, ela usou aqui embaixo e passou na boca. É o que eu vou fazer. Eu vou usar o batom, vou fazer o coraçãozinho. Vou passar aqui embaixo e usar... Que vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver a carada aqui que eu vou fazer. Mas tomara que dê, né, gente? Se eu errar, a gente limpa e faz tudo de novo. Então, gente, vou começar a fazer, tá? O coração, vou pegar aqui, ó. O batom. Aí eu vou passar aqui no pincel, tá? Eu vou estar olhando aqui pra frente, porque senão eu não consigo... Porque olhando pro celular, eu não vou conseguir fazer, tá? Aí eu vou fazer olhando aqui. Deixa eu fechar aqui, senão vai acabar caindo o batom. Aí agora eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer uma bolinha aqui. E um outro aqui, ó. Um do lado do outro, ó. Aí agora eu venho aqui, ó. Fazendo assim, ó. Aí aqui no meio agora eu vou preencher, ó. Ó, já consegui fazer um. Um já tem aqui, agora. Só que eu não fiz muito grandão, não. Fiz pequenininho, ó. Tem gente que tá fazendo três corações. Que é um pequenininho aqui, outro aqui no meio e outro aqui em cima. Três corações. Eu só vou fazer um aqui. Agora vamos tentar do outro lado. Meu Deus, será que eu... É muito... Assim, a gente consegue fazer do um lado, depois do outro a gente fica meio perdido. Mas se eu errar aqui, eu apago e faço de novo. A gente vai tentando. Deixa eu passar esse cabelo pra cá, né? Pra mim passar aqui. Agora desse lado aqui, ó. Deixa eu ver qual direção mais ou menos foi. O meu jeito aqui que eu tô. Ó, fazendo aqui. Uma bolinha. E a outra aqui no meio... A outra do lado, né? Aí agora vem puxando assim, ó. Aí aqui, ó, no meio preenche um pouquinho, ó. Aí você vai arrumando com o pincel, ó. Ó, consegui fazer outro. Agora, esse daqui, eu não sei se ficou maior que esse. Aí eu dou uma ajeitada aqui pra aumentar um pouquinho mais. Se ficou um pouquinho maior. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui, ó. Ó, aqui do lado já foi dois coraçõezinhos. Agora falta fazer aqui no meio, né? Que ela fez no meio também. Nós tá tentando, gente. Vamos ver aí como é que vai ficar. Eu acho que não vai ficar perfeito que nem o dela, né? Porque ela é linda. Uma boneca. A Jade. Daquele rostinho dela. Aí agora eu vou fazer aqui, ó. No cantinho. Agora no cantinho, vamos ver se a gente consegue, né? Porque só por misericórdia. Mas vamos tentando, gente. É assim mesmo. Maquiagem é assim. A gente faz, a gente erra. Vai e faz de novo até a gente aprender como é que faz, né? Ó, vou passar agora aqui no meio, tá? Vou fazer duas bolinhas aqui, ó. Uma. E do lado, duas. Ó, faço duas bolinhas. Aí eu venho puxando assim, ó. Aí depois eu só preencho aqui no meio, ó. Ó, consegui fazer aqui e aqui. Nossa, gente, que milagre eu consigo fazer. Eu sou um desape na maquiagem. Até hoje eu não consigo fazer o puxadinho aqui do gatinho. Mas é porque eu não treino. É safadeza minha. Porque se eu ficasse treinando, eu conseguiria fazer. Mas eu não fico treinando aí e não consegue mesmo. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? Fazer desse lado de cá. Ó como já tá ficando, ó. Aqui e aqui. Agora desse lado aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Deixa eu ver mais ou menos a direção que tá o outro aqui. Tô até com brinco do coração aqui. Vamos ver. Mais ou menos a distância que foi o outro. Como é que eu vou limpar um pouco o pincel? Tá muito coisado pra mim poder puxar aqui. Senão eu vou puxar errado. Ó. Ó, acho que deu certo. Ó, fiz aqui já desse lado de cá. Tem dois coraçõezinhos. Um aqui, dois aqui e um aqui na ponta. Aí agora, eu vou fazer aqui, ó. Que ela passou aqui também. O rosa. Ela usou o... O lápis do Avon. Vou comprar ainda. Ou eu compro o delinador, né? Tanto faz. Mas como a gente não tem, a gente provisa, né? Aí agora eu vou passar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar do outro lado. Deixa eu pegar aqui mais o batom. Ó, vou passar aqui desse lado, tá, gente? Não passa, é... Dentro do olho aqui, dentro dessa parte aqui, não. Que é perigoso, às vezes, da... Às vezes, tem, da alergia, da irritação no olho. Então, é sempre bom você passar. Porque ele não é próprio. Isso aqui é batom, né, gente? Não é próprio pra passar dentro do olho. Quando vocês for comprar, vocês compram o... O lápis mesmo. Então, aí você passa aqui, mais aqui nessa parte de baixo, ó. Pra não dar problema de vocês não terem alergia. E tem gente que tem. Aí começa a coçar o olho. Ó, já passei aqui. Eu vi que ela passou um pouco de branco aqui, mas eu não vou passar, não. Vou deixar só assim mesmo. Pela foto eu vi. E aí, agora, eu vou passar na boca. Depois eu já passo o rímel. Eu não vou colocar cidos, tá, gente? Eu vou passar o rímel mesmo. Agora eu vou passar o batom na boca, tá? Vou aproveitar esse pincel aqui pra espalhar. Ela passou pouquinho na boca. É porque esse meu batom, ele é muito pigmentado. Então, não tem como. Ser outro tipo de batom. E ele é mate ainda. Esse daqui. Ele é bem forte, olha. Agora eu vou passar o rímel, tá, gente? Gente, o batom ficou muito forte. Eu queria ter um tom mais... Só pra dar uma rosadinha na boca, né? Porque ficou muito... Aqui ficou ótimo o tom. Mas aqui embaixo ficou muito assim, muito... Mas vou ficar assim mesmo. Aí eu tenho que até comprar um batom bem rosinha, mas não muito forte. Que aqui fica melhor. O olho bem chamativo e aqui um tomzinho bem... Bem fraquinho, né? Não precisa ser um rosa muito cheguei, não. Aí agora eu vou passar o rímel aqui, tá? Prontinho, gente. Terminei. Não sei que milagre eu consegui fazer esse coração. Ó como que ficou, ó. Coraçãozinho aqui. Aqui no canto. Aqui eu passei o lápis, né? Aqui o outro coração. Aqui outro. E o lápis... O lápis não, né? O batom que eu improvisei. Porque eu não tenho lápis. A gente improvisa o que a gente tem aqui, né? Se vocês quiserem fazer outro tipo de tom aqui também, pode ser fazer branco, azul, lilás. Mas aí vai do jeito que vocês gostar, tá? O batom ficou esse... Eu queria um tom mais... Um rosinha mais clarinho. Mas aí ficou assim mesmo. Não tem problema que é assim mesmo que ela usou. Só que o batom, eu achei que ela só deu um... Só pra a boca ficar bem rosadinha, né? Mas tá bom. Pelo menos eu consegui. E aqui eu passei o rímel. E aqui embaixo também passei um pouco de rímel. Aí ficou assim, minha make. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Não deixe de dar like, se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais que tá na descrição do vídeo, tá bom? E quem é novo no canal, seja super bem-vindo no canal. Eu trouxe esse vídeo rapidinho pra vocês. E é a primeira vez que eu faço, viu, gente? Essa make aqui, ó. Porque eu sou muito ruim pra fazer maquiagem. Às vezes eu fico tentando. Assim, eu faço. Até faço, mas fazer o delinhador eu já não consigo. E o coração, não sei que milagre eu consegui fazer. Mas tá aqui, ó. A maquiagem da Jade que vai fazer sucesso. Muita gente vão estar fazendo essa maquiagem. E também, igual eu falei pra vocês, vocês podem ouvir. Casiminha tá fazendo também três coraçãozinhos. Aqui elas não fazem. Aí aqui elas fazem três coraçãozinhos, assim, ó. Um, dois e aqui três. Fica super legal também. Aí vai dar sua criatividade, né? Então é isso. Eu vou deixar as fotos aí dela. Com essa make. Com esses coraçãozinhos. Pra vocês verem se eu consegui fazer certinho. Então, gente. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!